Baixinho Banda Aqui Lendo Mão de Jaca Tá ligado meu parceiro Meu cumpade Tá tocando aqui comigo hoje Pra vocês aqui no Maria da Penha Mas vamos lá A gente vai tocar uma música aqui agora Que foi muito sucesso no canal do Salvador Voltem também no canal do Salvador Mas vamos começar com uma música Tá pegando fogo Vamos lá galera Eu vou contar uma história História muito boa É a história que eu me fiz no frio Ele voltou na boca Ele vinha correndo Vai ficar de São João Quando veio uma fogueira Ele caiu lá no chão Leva o beco, seu machinho E aí galera, o que aconteceu? Fica aí Rapaz, ele clicou o que? Um, dois, três Ele tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando o que? Ele tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Baixinha, mas assim E aí quem tá mais lá vai ser o seu bobinho O meu cedêmo É rapaz Apagadão lá também rapaz Escalda, escada Cus lá de cima meu irmão Cus lá em cima das baianas ali Ali eu quero ver todo mundo assim Leva da mão Baixinho Tá pegando fogo Outro tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Valeu galera Vamos arrastar Arrasta o motor Arrasta o motor Arrasta o motor Obrigado.